Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da brincadeirinha que teve no STF hoje, uma brincadeirinha inocente, um bate-papo de amigos e coisa e tal, o ambiente estava descontraído e coisa e tal. Hoje teve a eleição para a presidência do STF, ganhou o Barroso para a presidência do STF e como vice ficou o Fachin. E quem perdeu a eleição para vice foi o Alexandre de Moraes, deu 10 votos para o Fachin, 1 voto para o Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes brincou, um esquema muito brincadeira mesmo, lógico, evidente, né? Ah, é porque essa eleição não foi no TSE, né? E aí o Gilmar Mendes ainda implacou ainda. Ah, é, vai botar o pessoal aí no inquérito? Olha só o nível da brincadeira do pessoal, né? Eles estão realmente brincando com isso. Essa notícia foi sugerida por TNT, Alain Fantoni e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, primeira coisa, essas eleições no STF, elas são eleições já todas acertadas. Quem ganha, todo mundo já sabe quem vai ser o próximo candidato, quem é que vai ganhar e coisa e tal. Então quando os ministros votam, eles votam, eles já sabem quem vai ganhar, todo mundo vota naquela mesma pessoa, então são eleições arranjadas. O resultado seria esse, independente de qualquer coisa. Não havia de fato uma eleição ali, né? A gente já sabia que o Barroso seria o presidente do STF e o Fachin, que é o mais antigo, ficaria como o vice-presidente do STF. Então isso já estava decidido antes. Então essa eleição é só pró-forma. De qualquer forma, o que acontece nesses casos? Todo mundo sabe, por exemplo, na eleição para vice-presidente, que o Fachin ia ganhar. Então todo mundo votou no Fachin, menos o Fachin, porque o Fachin não quer ser deselegante de votar nele mesmo. Então o candidato que sabe que vai ganhar, ele vota em qualquer um dos outros só para dizer que votou em outro. E aí sempre, o resultado é sempre esse, é sempre 10 a 1 o resultado da eleição do TSE. E os nomes são todos conhecidos, todo mundo já sabe, né? E ninguém tem dúvida que foi uma brincadeira. Vamos ouvir o pessoal falando aqui, porque o problema não é o fato de terem feito uma brincadeira. O problema é aquela velha história da mulher de César, né? Que não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. E quando você vê o STF brincando com esse assunto, isso contradiz a própria seriedade que o STF trata a qualquer outro questionamento de eleições, né? Vamos ouvir aqui, depois a gente comenta mais. Vice-Presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos. Ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Muito engraçado, né? Não foi no TSE, ou seja, ok, foi uma brincadeira, todo mundo entendeu que é uma brincadeira, mas o que implica essa brincadeira dele? Ah, se fosse no TSE eu ganhava, porque lá no TSE sou eu que dou as cartas, eu que mando e coisa e tal, né? Pois é, enfim, é o que eu falo. Tem problema isso daqui? Eu acho que tem, porque o que eu falo, a questão da Suprema Corte do país, ela tem que ser extremamente técnica, ela tem que dar a certeza da isenção. Quando ela começa a fazer piadinha, brincadeira, assim, cara, a coisa fica realmente complicada, né? Fica um negócio que, como é que você vai ter confiança? E o pessoal todo que está sendo acusado, que está preso porque disse que a eleição foi direcionada e coisa e tal, né? Não pode, não pode criticar a eleição, mas o Alexandre de Moraes pode brincar lá, falar que não, se fosse lá no TSE eu ganhava e coisa e tal. É aquele negócio, por um lado é uma hipocrisia do caramba, por outro dá uma insegurança jurídica. Tira a imagem de isenção que o STF deveria ter, né? A ideia do STF é justamente ser um órgão técnico que avalie apenas a questão jurídica da coisa, não entrando em política e não entrando, lógico, em brincadeirinhas desse tipo. É uma coisa que fica estranho mesmo, né? Aí você junta com isso daqui, ó. O Moraes declarou também hoje, em uma outra situação, que não aceita críticas à urna eletrônica. Não pode. Criticar a urna eletrônica é ir contra a democracia. Isso é uma coisa muito estranha. Vocês sabem minha posição? Eu sempre deixei claro aqui. Vocês sabem, eu sou da área de segurança da informação. Eu trabalhei muitos anos com isso. E por isso eu digo pra vocês, a urna eletrônica brasileira, sim, ela é uma boa alternativa. Ela é mais segura que as alternativas que tem pra esse tipo de processo. Então, eu não tenho críticas pra urna eletrônica. E, inclusive, falei isso muito antes da eleição. Muita gente fala assim, ah não, o Peter não fala mal da urna eletrônica porque ele tem medo do Alexandre de Moraes. Não, pega os meus vídeos de 2021 que o Bolsonaro ficava criticando a urna, eu ficava falando que não, que é besteira criticar a urna. Ao contrário, até algo ruim, porque isso prejudica o candidato no final das contas, né? Enfim, então, eu tenho essa minha posição sobre a urna. Acho que não vi nenhum indício que realmente tenha alguma coisa séria ali, que tenha tido alguma falha na urna. Eu não sou capaz de dizer com 100% de certeza que no resto do processo não teve problema. Porque, por exemplo, me pareceu uma injustiça o Alexandre de Moraes sequer investigar a questão das rádios do Nordeste, né? Aquela questão de que não estava passando a propaganda do Bolsonaro lá. Quando o PT fazia qualquer reclamação com relação a fake news na rede social, era imediato ele mandar cancelar a notícia inteira, tirar o texto. Quando foi a questão do Bolsonaro reclamando das rádios do Nordeste, não, não pode mexer. Não pode, é uma falha, essa denúncia é uma denúncia falha, não sei o que lá. Ué, que história é essa? Que negócio é esse? Então pode um lado, não pode outro, você tirou a isonomia do processo, né? Então, no processo eleitoral como um todo, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas no caso da urna eletrônica, eu nunca tive problema com isso. Nunca duvidei da urna. Agora, eu acho um absurdo também você não poder questionar a urna. Que negócio é esse? Então tem coisas na democracia que você não pode questionar de forma alguma. E se um dia entrar uma equipe lá no TSE maldosa, se um dia nós estivermos numa ditadura em Alexandre de Moraes, imagina que no futuro o Bolsonaro, que você não gosta dele, consiga infiltrar pessoas no TSE e comece a mudar a eleição lá. Aí você não vai poder reclamar também, é isso? Eu acho que a crítica é justa, a crítica existe, ela tem que ser possível. Não acho que tenha havido problema nenhum, sempre me posicionei dessa forma, mas acho que é direito das pessoas questionarem o que quer que seja lá, inclusive a urna eletrônica se for o caso. Um absurdo isso daqui e fica um absurdo ainda maior quando o próprio Moraes começa a fazer a piadinha com o TSE. Não, se fosse no TSE eu ganhava. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.